E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz aqui do Veste da DP e muita gente, eu recebo muita mensagem, principalmente de alunos de graduação, mas inclusive de recém-formados às vezes também, me perguntando, Luiz, eu não sei que área que eu quero trabalhar, eu gosto de tanta coisa, como que eu faço para escolher uma área da profissão para poder seguir? E é nisso que eu vim conversar aqui com vocês hoje. Mas antes de dar essas dicas para ajudar vocês a escolherem essa área que vocês futuramente desejem trabalhar, vou dar dois recadinhos rápido. Primeiro recado, gente, é que eu lancei finalmente o meu livro, ele se chama Manual do Calouro de Medicina Veterinária e está disponível para download, na verdade ele é um e-book, na Amazon pelo preço de R$ 9,90. Eu escrevi esse livro com todo o meu carinho, assim, pelo Veste da DP e por todos os alunos de Medicina Veterinária do Brasil, porque eu conto toda a minha experiência de vida, tudo que eu passei na veterinária e justamente por isso eu dou várias dicas, falo sobre vários assuntos relacionados especialmente à graduação, desde dicas para a galera que está lá nos cursinhos ainda, labutando para conseguir passar no vestibular, até da primeira semana de aula, do trote, de como conseguir um estágio. Então é um livro que eu escrevi com muito carinho, ele tem 96 páginas, vocês conseguem ler rapidinho, e ainda mais para você que está interessado por esse vídeo e está meio perdido ali realmente na graduação, pode ajudar a te dar um norte em relação à veterinária. Eu vou deixar o link para a compra do livro direto na Amazon, ali na descrição, tenho certeza que vocês vão curtir. O livro custa apenas R$ 9,90, é um terço de um lanche do McDonald's, gente, então vai por mim. E o segundo recado que eu queria falar para vocês é que a Vete Educa, que é uma empresa parceira aqui do canal, que faz cursos presenciais e online, disponibilizou já os cursos de férias. São sete cursos com sete temas diferentes para vocês estudarem, aproveitarem as férias de julho e se dedicarem bastante para dar aquela estudada. Tem curso de oftalmologia veterinária, emergências em pequenos animais, anestesiologia veterinária, doenças infecciosas de felinos, interpretação de exames laboratoriais, arritmia em pequenos animais e comportamento de cães e gatos voltados, voltados especialmente à clínica. Eles falam de feline-friendly handling e fear-free, que são dois termos bem atuais e bem importantes, especialmente, inclusive, para quem quer trabalhar com os felinos. Eu vou deixar o link ali na descrição do vídeo, é só vocês entrarem lá no site, verem a programação completa, inclusive tem trechos gratuitos para vocês verem se vão curtir realmente o curso ou não. Galera, todo médico veterinário formado já teve dúvida algum dia, especialmente quando estava lá na graduação, sobre o que fazer depois da formatura, sobre qual área se especializar. Todo médico veterinário já passou por isso. Por isso, não fique neurótico ou neurótica se você está lá no terceiro, quarto, inclusive no quinto ano e você ainda não sabe com o que quer trabalhar. Isso é muito comum acontecer durante a graduação, especialmente se você é uma pessoa que tem aptidão para várias áreas da medicina veterinária. Acaba ficando difícil, realmente, a gente tomar uma decisão e falar, não, eu quero trabalhar com isso. Tem gente que, quando entra na graduação, já sabe exatamente com o que quer trabalhar. Entrou na faculdade e já fala, não, quero trabalhar com reprodução de equinos. Meu, se você entrou e já sabe com o que quer trabalhar, beleza. Vai lá e procura um estágio direto na área de reprodução de equinos. Agora, para essas pessoas que entraram sem saber, realmente, com o que quer trabalhar, especificamente, a principal dica que eu dou para vocês é procurem estágio. Eu já fiz vários vídeos de estágio aqui no canal e eu sempre friso muito fazer estágio, mas é porque, realmente, é muito importante, gente. E eu falo isso porque, realmente, muitas vezes, a gente não sabe com o que a gente quer trabalhar, mas, a partir do momento que a gente faz estágio em diferentes áreas, a gente começa a perceber com o que a gente não quer trabalhar. E eu tenho um exemplo muito simples disso. Eu entrei na graduação de veterinária sabendo que eu queria trabalhar com pequenos animais. Eu imaginava, quando eu estava no ensino médio ainda, que veterinária era só aquele cara que ia lá, atendia em pet shop, tinha uma consultória, no máximo, uma clínica, às vezes, mas eu não tinha ideia da imensidão que é a nossa profissão. Inclusive, da imensidão que é a área de pequenos animais, porque só em pequenos a gente tem aí quantas especialidades. E aí, eu entrei na faculdade, comecei a conhecer essas diferentes especialidades e eu, realmente, gostava de tudo, assim. Fiz estágio em anestesiologia, em clínica médica, clínica cirúrgica, até que eu tive a oportunidade de fazer estágio na área da reprodução de pequenos animais. E foi através desse estágio, conhecendo ali a rotina, conhecendo como funciona o funcionamento, talvez não ficou estranha essa frase, mas como que funciona ali, qual que é a pegada, realmente, daquela área, que eu comecei a perceber, não, eu acho que eu gosto mais disso, vou seguir esse rumo aqui para a minha carreira. E é engraçado, porque meus pais, eles sempre falavam na minha cabeça, no pai, principalmente, ah, porque você tem que fazer isso, tem que trabalhar com grandes, grandes que dá dinheiro, você não vai mexer com grandes? E, gente, eu nunca gostei de grandes, eu nunca tive contato com animais de fazenda. Meu avô tinha sítio, mas eu ia lá nas férias, eu só não queria nem saber dos boi das vacas que tinha lá. Mas eu falei assim, meu, quer saber de uma coisa? Vou fazer um estágio para conhecer ali como, pelo menos, para ter uma noção do que acontece. Vai que eu gosto, né, da bendidade. E aí, esse estágio que eu fiz, acho que nem seis meses de estágio em grandes, mas ele foi ótimo para perceber que eu realmente não gostava daquilo, não sabia nem amarrar um cavalo na cerca. E isso já serviu para eu realmente conseguir bater o martelo. E tem gente que é assim mesmo. Tem gente que vai lá e faz estágio em selvagens, achando que ia ser uma minha maravilha, e aí percebe que o buraco é bem mais embaixo, e fala, cara, essa área aqui não é para mim, com certeza. As aulas práticas da faculdade também servem muito para isso. Por exemplo, quando eu tive inspeção, eu nunca tinha feito estágio na área, nunca tinha feito estágio em frigorífico, porque eu tinha nem pisado no frigorífico, para ser bem sincero. E aí eu tive a disciplina de inspeção, e eu sempre guia a galera falando, ah, inspeção é legal, concurso público, nã-nã-nã. E eu falei, não, deve ser massa realmente, né? Mas aí eu tive a disciplina, e a gente foi ter a aula no frigorífico, cara. A gente teve um frigorífico de bovinos e no... Eu lembro que a gente teve aula em dois frigoríficos, inclusive. Um que era só de frango, e um outro que era de bovinos e equinos. E, cara, entrar naqueles lugares, para mim, assim, foi tipo, uou, que negócio pesado, assim, sabe? Eu achei o clima lá muito pesado. E, com certeza, se eu prestasse um concurso público, caísse de paraquedas lá, eu ia ser uma pessoa muito infeliz, e graças a Deus que eu tive a oportunidade de saber, realmente, como que funcionava o esquema, lá, por exemplo, dessa área de inspeção. Em compensação, já tem gente que começa a fazer estágio lá, por exemplo, já se dá super bem, se identifica com a área, já começa a pegar as banhas, realmente, ali, até da especialidade, e já emenda esse rumo para a vida dela, e é o que ela vai ser para o resto da vida, como médica veterinária. Então, a principal dica que eu dou para vocês, principalmente para quem está indeciso ainda, não sabe o que fazer da vida, não sabe o que fazer da faculdade, faz estágio no maior número possível de áreas diferentes que você conseguir. Uma hora ou outra, você vai começar, vai chegar uma área ali, que você vai perceber, cara, eu gostei de fazer isso, eu gostei de acompanhar essa rotina, eu gostei de fazer sei lá o quê, sabe? Eu acho que eu talvez me daria bem aí nessa área. Aquelas áreas que você não conhecia, eventualmente, que você não gostou, já vai excluir direto. E aí, você vai ficar entre aquelas áreas que você tem mais afinidade, e no final das contas, conforme você vai fazendo cada vez mais e mais estágio, fica muito mais fácil de você definir. Não, eu acho que é isso aqui. E aí, pega, segue o rumo para aquela área, e boa sorte na sua vida profissional. Espero que eu tenha ajudado vocês a se decidir um pouco mais, especialmente com a galera que está meio indecisa ainda. Se você ainda tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal, ativar as notificações ainda, se você ainda não está inscrito. E acho que por enquanto é só. Deixem sugestões de vídeos, de temas de vídeos, ali nos comentários também. Beleza? Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!